A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, aqui de Duque de Caxias, levou para a Praça Roberto Silveira, no centro da cidade, a atividade Cultura e Turismo em Ação. A iniciativa, associada à campanha Outubro Rosa, teve como objetivo a prevenção e o combate ao câncer de mama e câncer do colo de útero. O caminho é a prevenção dos dois tipos de câncer que mais mata a mulher hoje em dia, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Exames de rastreamento, que é a mamografia e que é o preventivo, eles conseguem pegar a doença numa fase muito inicial, que a cura chega quase a 100%. A gente está aí nessa luta, dando conscientização à mulherada e não ter vergonha de ser tocada, não ter vergonha de a gente se tocar. Dezenas de mulheres tiveram acesso a serviços de agendamento de consultas e exames como preventivo e mamografia. Na tenda da saúde, elas ainda receberam informações quanto ao cuidado e a prevenção da doença. As atividades artísticas também foram destaque no evento, com a apresentação do cantor índio, de grupos de teatro e artistas fantasiados. E com a visita às barracas da tradicional feira de artesanato, que acontece no local todas as quintas-feiras. Foi uma verdadeira manhã de festa, com muita saúde, alegria e diversão. Prefeitura de Duques de Caxias, unidos pelo trabalho.